Eu Te Amo A Luz dos Meus Ó meu querido Eu Te Amo Eu Te Amo Como Eu Te Amo Assim Perdidamente E Sempre Te Direi Que Muito Te Amarei Por Toda A Vida Se Distante Estás O Teu Nome Chamo Com Ternura e Amor Porque Muito Te Amo Se A Mãe Se A Mãe Se A Mãe Se A Mãe Se distante estás O teu nome chamo Com ternura e amor Porque muito te amo Eu te amo Eu te amo Mas como eu te amo Assim perdida vem E sempre te direi Que muito te amarei Por toda a vida Eu te amo Eu te amo